Pra ganhar o pão, pra família sustentar Ele foi atingido, e gritam com clareza Tiro na cabeça, sempre é fatal Naquele dia, não foi igual Viatura disparada, correndo pro hospital Aquele dia não seria igual Tava mais que atingido, avisa Santa Casa Já deixa esperando, os anjos sem asa Barulho de sirene, lá no fundo ele ouvia A conversa que teve, mais cedo com sua filha E resolveu lutar, queria voltar Para sua casa É, tá dirigindo bem mesmo Pra mim eu não tô, mas eu Eu acho que tá rolando treta aí na favela, hein Ó, mas já manda encostar aí, ó Já manda encostar Lá na parede, vai, sem gracinha Aqui, irmão, ô, você tá andando pra quê? Volta pra cá, rapaz Ô, ô, ô Ô, do cabelo vermelho Pega o cara do carro vermelho lá Tô desembarcando, desembarquei Ele vai pôr o carro aqui Ele vai pôr o carro aqui Parou, parou, parou Manda esses caras voltarem, véi Atira nele, mano Atira nesse porra Vai atrás do cara Ai, calma, senhor policial Você é surdo, arrombado Tá mandando você parar Você tá andando pra quê, porra? Espera aí, mano Cala a boca, rapaz Cala a sua boca, porra Morador, meu ovo Você é surdo Manda esse cara sair da favela Volta pra cá Volta pra rua com ele Cara idiota Não, não tá mal, irmão Vai, vai Não, não, não 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 Entra na porra da viatura Logo, calada Não, Dan Calma, Dan Calma, Dan Não, não Eu vou fazer ele pegar o carro Que ele viretou O senhor vai entrar na viatura O senhor vai entrar na viatura Quem está te abordando sou eu Se você der mais um passo Eu vou dar um tiro na sua cara O babaca Você é o bichão mesmo, hein, doido Você tá brincando Você tá achando que tem criança aqui, rapaz Respeita a polícia, porra Então, cara, sua boca, rapaz A gente pediu pra você ficar parado Você tá andando pra quê? Você acha que tem criança aqui? Respeita a polícia, rapaz Dá valor na sua vida, porra Você tá na entrada de uma favela Você acha que a gente tá brincando aqui? Então, vai Desce lá pra rua Vambora A gente pediu educadamente pra você no começo Você que piorou as coisas Traz, vem pro bar Vem pro bar A gente tá protegido aqui, ó Aí, rapaziada Com vagabundo a gente conversa assim, ó O cara querendo fazer polícia de trouxa, porra Mas tamo aqui na entrada da favela, rapaziada Se o senhor andar, sua situação não vai piorar Só toma cuidado que tem gente na favela, hein, mano Não fica bobeando, hein, não Ô, men, revista ele aí Já revista ele aí e faz a abordagem aí Vou ficar aqui do solado Pelo seu anti-RP Não, volta lá em cima Volta lá em cima, volta lá em cima Lá na garagem Volta lá em cima Pelo seu anti-RP Que eu tinha mandado você descer do seu veículo Quando eu mandei você descer Você derrubou ele Você vai lá em cima e vai pegar essa porra desse veículo Tô Você vai pegar a porra do veículo Tá no bolso Tá Posso pegar aqui? Posso pegar aqui? Claro É, rapaziada Equipe de rota fazendo patrulhamento na entrada da favela Aqui, ó Mostrando pros caras como é que a gente trabalha, ó Ele vai pegar a porra do veículo Eu vou descer com esse veículo lá embaixo Ele é morador aqui mesmo Ele tá sem nada, né? Eu vou descobrir agora É o seguinte Eu vou estar te revaticando Tá, não, tá, não Ele fica parado Positivo Mano, olha esse menu, velho Vai, meu Deus, cara Calma, calma, vai melhorar, calma Calma, vai melhorar Tá, não tem nada Beleza Tá limpo Tá limpo, beleza Cidadão, você tá me ouvindo, né? Deixa eu tentar ele Tô Seguinte, cara Próxima vez que a gente estiver aqui Você foi abordado pela polícia militar Faz o seu papel A gente faz o nosso Que você não vai ter ninguém gritando com você Ninguém desacatando Falando alto com você A gente pediu pra você parar Você continuou subindo Tá vindo um veículo aí, ó Cuidado, cuidado, cuidado Cidadão Não atira, cuidado Cidadão Próxima vez que você for abordado Faz o que a gente te pedir, beleza? A gente te respeita E você respeita a gente, ok? Positivo É que eu ia falar com aquele cara ali Porque ele tava vendo um casal na favela Cuidado, não atira, men Não atira, cuidado E o dono da favela falou que não tem nenhuma Cabelo vermelho, encosta aí Só pra mim tá te liberando, por favor Ah, encosta lá Ah, encosta lá Deixa a VTR aí, né? Passou nela direitinho É, pode ficar parado Que eu vou tá te liberando aí Como é que é o seu nome, Cidadão? É, Roberto Papela Eu tô te algemando Tá, eu tô te algemando Tá, eu tô fazendo segurança, ok? Aí, ô Luiz Mais um, não consegui abordar, gente Tá Meu pato tá me seguindo aqui Me seguindo aqui, fazendo um favor Muito obrigado, seu princípio Pode seguir seu caminho Desconhecendo da polícia militar E, cara, só toma cuidado, tá, velho? A gente tá numa zona de favela, então A gente foi treinado por isso A gente tem que tá abordando as pessoas dessa forma, tá? Espero que você entenda Meu nome é Red Red, tá pegando seu ID aqui É, rapaziada Pegamos o cara com droga na entrada da favela aqui, ó Quem é esse D? Identidade Identidade Conhece, não? Conhece, não? Ah, eu ouvi ID Mas ID, esse ID é identidade É, o que? É, o que? Nasceu o Open? Acho melhor você falar RG Senão... Eu falo do jeito que eu entendo Eu falo do jeito que eu entendo Também é abordagem em mim Mas quê você to olhando pra mim? Mandei seu olhar vira pra parede Boa, man Você tá rindo porque camão? Você tá rindo porque camão? Você tá vendo alguma gracinha aqui? Tá rindo não Cane Tá rindo não? Beleza Vamos ver que ahn Palhaço Vaiقardar pro palhaço Vai branco Olha o senhor que é o palhaço Cara, uma possibilidade tá difícil de ser visto. O veículo, o veículo, o veículo. E aí, irmão, eu mandei você ficar me rodeando, irmão? Meu Deus. Desperta aí, aperta aí. Não, mas o jeito que você tá aqui e tudo. O veículo é seu, o veículo é seu. É meio assim. Vai abrir ele pra mim. Vai abrir ele pra mim. Aí, rapaziada, o cara deu dever no veículo ali, só pra gente poder tá recapitulando aqui, olha. A gente já foi abordar, ele pegou e apagou o veículo, a gente chamou ele e o cara tá ferrado aqui, ó. Eu posso abordar onde calça branca? Pode, vai lá, vai lá, vai lá. O veículo tá ali, o veículo tá ali, mas você tá sujo. E aí, irmão, você vai tá sendo encaminhado pra delegacia, a gente vai ser dimensionado, tudo bem? Tem, senhor. Olha o carro, não põe o gasolina. Tá em caldo dos bolsos. Ele tá me ouvindo ou ele tá sujo? Ele tá sujo aqui, ó, dentro da carteira. Tô ouvindo, sim. Ok, eu vou tá pegando. Você pode tá se aproximando da viatura aqui. Fala pra ele que eu vou levar o carro dele pra DP. Qual que é o nome do senhor? Não, senhor, já pode deixar seu bem-vindo de convidado que os policiais vão encaminhar ele pra delegacia. Senão vai pra te estar me acompanhando aí. Senão vai pra te estar me acompanhando aí. Ó, vai. Pega a coletora aberta. 20 mil por desacato, autoridade. É, peraí. É, sem escala. Essa situação não traz felicidade. No rádio, o copão, com mais uma brevidade. Policial ferido, QRX aí. Manda logo o reforço. Nos ajude aqui nessa hora. Os escolhidos sabem o que fazer. Entende que ser Papa Mike é sobreviver. Sobre a ocorrência não sabemos o final. Às vezes vence o bem, às vezes vence o mal. Sair de casa é mais um dia de trabalho. No final do turno, era seu aniversário. Passaria trabalhando longe da sua filha. Longe da sua esposa, da sua família. Mas o dever o chamava e ele estava feliz. Servir e proteger era o que sempre quis. Ele não sabia o que aconteceria. Deixa que eu pego a viatura, deixa que eu pego. Bora, bora. Cautela, cautela. Meu Ju, tá travando, velho. Que porra. Cala, cala, cala. Tá aqui com o feed-out, tá? Vai no cantinho, com cautela. Bora, rapaziada. Vamos subir nos prédios principais. Marca, marca logo. Tem um carro lá na frente. Tem dois carros na frente. Beleza. Minha vontade é de controlar o primeiro lugar. Calma, calma. Não dá, não dá. Não dá, como é que fala? Vai, já marquei. Perdeu. 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 É você que está aqui, por exemplo. É, eu, eu, eu. Vamos embora, vamos embora. Os caras costumam ficar na frente desses prédios aqui, ó. É em cima deles. Ó, armas liberadas, hein. Qualquer vagabundo pode acertar. Positivo. Vai dentro. Calma, meu, Martinho. No jogo está dando umas quedinhas de FPS. Carvalho. Está dando umas travadinhas. Olha o tela. Eu caí aqui. E acima pro... Sobe, 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 sobe. Calma, calma. Eu estou travando. Cacete, velho. Para que eu fui dar o titulo? Será que tem alguém do lado de fora, velho? A gente está verificando isso agora. Caiu, um caiu, um caiu, um caiu. Caiu de onde? Vamos chegar. Está correndo, está correndo, está correndo aí na rua, polícia. Está correndo, está correndo. Pega, pega. Matei, matei, matei. Boa. Matei, matei um. Tem um aqui fora, já matei. Matei, matei. Boa, boa. Matei um, hein. Se pá, não tem ninguém... Caiu de cima do prédio. Ele caiu de cima do prédio, galera. Estava em cima do prédio. Aí, galera, cuidado aí, ó. Tem um de cima do prédio. Cuidado, hein. Calma. A gente... Ai, travou aqui, Martins. Pum. Aí, voltou. A gente está subindo em cima do prédio para ver, hein. Ele caiu de cima do prédio, mano. Aqui é onde eu matei ele, hein. Chegamos no banco. Beleza. Tenta negociar com ele, velho. Que a gente está subindo em cima do prédio. A gente vai ter visão em cima. A gente está em cima do prédio. Quem é aquele cara ali, mano? O cara saiu do jogo? Anda para fora. Anda para fora. Tudo mundo. Vem, vem, vem. Matei, matei. Matei mais um. Não deixa o Sanu chegar. Matei mais um, hein. Olha onde é que estava, senhor? Estava de frente o banco aqui, ó. Eu vou estourar os pneus do carro. Está travando muito. O meu também, velho. Meu Deus. É o servidor ou é eu que estou lagado do jeito, velho? Fura o pneu do golzinho lá. Se alguém puder furar o pneu do golzinho. Dá para furar ele já. Boa, boa, boa. Fura os quatro. Estou disparando lá de frente o banco. De dentro do banco. Estou disparando do dentro do banco. Cuidado. Não passa de frente o banco. Eles estão atirando, hein. Muito tenso, muito tenso, muito tenso. Relaxa. Não passe de frente. Eles vão tentar dar fuga. Em cima do banco é polícia. Avisa aí. Não, não. É polícia em cima do banco. É polícia. Ó, correndo, correndo, correndo. Está embaixo, embaixo. Correu, peguei, peguei, peguei. Está na mão. Morreu. O que correu, pegou. Morreu. Boa, boa, bicho. Mais um, mais um. Mais um foi para o saco. Respeita a polícia, porra. Estou jogando fumaça. Tulei, macho. Aonde? Peguei, peguei, peguei. Boa, 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 boa. Pô, cara, não vem esse tipo no quarto, cara. É, olha os caras da força lá. Boa, mataram mais um. Boa, boa, boa. É o seis da força aí, né, macho? É, é, troca o banco, é nóis, é nóis. Ó, vamos fazer o seguinte, Deide, vamos descer, vamos impulsionar devagar. A gente está com gás, o rapaziada do estágio, a gente está com gás, a gente vai entrar primeiro. Ó, a gente podia vir um comigo, que é onde eu estou na viatura, eu vou dar um disparo, hein. Ó, de dentro do banco, quem atirou aí? É vocês? Eu, eu, eu. Beleza, beleza. Que louco! Oh, meu Deus! Calma aí, Martins, tem que descer com o carro todo aqui, velho. Se não é tomado aqui, é fome. Ai, Deide, de caralho. Aperta o espaço que desce rápido, não é? Ai, Deide, eu estou caindo, velho. Porra, bati, porra. Tá travando muito pra mim. Tá também, velho. Não, meu deu uma parada no lag, mas... Caiu um policial? Ele estava descendo pra seis e a pressa do lado, velho. Aí, de novo, vai. Para, caralho. O policial, eu vou virar qualquer cara que me perdi. Joguei fumaça lá dentro, hein. Joguei fumaça dentro do banco, hein. Bora, pode impulsionar, pode impulsionar. Morri, 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 morri. Menor me matou, morri. De dentro do banco? Morri de dentro do banco, aham. Joguei fumaça. Tô caindo de frente do banco, eu já fui. Escutei só o cara gritando, matei o voo de Bob. Vai, Marginho. Joguei, agora o Samu não pode vir, né, mano? Não, tem que esperar a Samu. Cuidado, galera. Não ponha muita cara. Deixei sair. Deixei sair. Troridade, eu saí primeiro. E aí, rapaziada. É o seguinte, tô de volta com vocês aqui. Como vocês viram, a gente tava fazendo uma ação aí no banco. E, infelizmente, eu fui alvejado durante essa ação. Mas é o seguinte, tamo aqui pra poder brincar, tamo aqui pra se divertir. Isso aqui é GTA V Roleplay. Tá? O que todo mundo conhece, a gente joga com outros players. Então, assim, vocês viram, a gente tava com uma equipe do tático. O policial que tava do tático, a patente maior, ele tava dando treinamento pros outros soldados que estavam. Tava só eu e mais três soldados da rota e tinha mais uma equipe de força tática. Porém, eles estavam em treinamento, tinha uma patente maior que tava dando treinamento pro pessoal, mas, cara, a ação foi muito top. Assalto à banca, a gente se exaltou. Eu dei a cara lá no banco na hora que eu fui jogar a granada de fumaça. Mas, mano, Roleplay, isso é importante, é você saber ganhar e você saber perder. Nem sempre a gente vai ganhar, nem sempre a gente vai perder. O importante é você saber brincar, fazer o seu Roleplay e seguir as normas do servidor. Como eu morri em ação, eu não podia voltar, tá? Não deu tempo do Samu me reanimar porque tinha que esperar acabar a ação. Ainda tinha alguns policiais vivos e tinha assaltantes dentro do banco. Demorou? Então, tô jogando no servidor do Castella Mask. GTA V Roleplay, explode o The Dawn Like. Lembrando, quem quiser jogar comigo aqui no servidor do Castella, no Bostolândia, me chama no meu Discord. Tem vaga pra trabalhar comigo na rota, no Helicóptero Águia e de Rocan. E eu tô precisando de gente pra ontem, urgente. Então, quem quiser trabalhar comigo e jogar, é só me chamar no Discord. Demorou? Valeu, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pra ganhar o pão, pra família sustentar. Ele foi atingido e gritam com clareza. Tiro na cabeça, ele sempre é fatal. Naquele dia não foi igual. Viatura disparada, correndo pro hospital. Aquele dia não seria igual. Tava mais que atingido, avisa Santa Casa. Já deixa esperando os anjos sem asa. Barulho de sirene, lá no fundo ele ouvia. A conversa que teve mais cedo com sua filha. E resolveu lutar. Queria voltar para sua casa.